...de conquistar o 27º troféu da História, que vai receber, como dissemos, a 59ª edição da final. O técnico Pepe Guardiola vai avançar com o seguinte 11... ...projeto aos dois laterais em simultâneo, os dois laterais também muito subidos, enquanto será por aí que o Sarri vai tentar, tem jogadores com muita qualidade, tem. E a ideia do sítio é que é fabulosa. E o Valijão é uma fruta valente. Fazer aqui alguma circulação de bola. Mas de imediato o David Luiz vai colocar na frente, atenção a Kanté, vai com o Zinchenko. E pedem falta os homens do Chelsea. Manda a cegueira Jonathan Moss. É um erro, um erro de marcação, um bom passo do David Luiz. Mas ali lá a porta é comida, eu acho que a bola bate no braço de alguém. Tenho algumas dúvidas que seja falta. Ela bate no braço. De Bruyne. Tentativa de colocação de bola em Agüero. Grande passo de Bernardo. Estava atento de Rudiger. Existência do City que vai aqui conquistar o pontapé de Kant. Não se deixou. Ainda Bernardo. O passo de Bernardo. Agora a bola vai chegar a Agüero. O remate da Agüero. E cá está a primeira tentativa mais objetiva de alguém a rematar à baliza. Também não tem havido essa possibilidade. Grande trabalho do número 20 do City. É muito bom o jogado. O Bernardo joga muito bem. E o Agüero, aliança, é cultura da equipa. Andam sempre à procura de espaço. Sai da marcação. Coloca-te nas costas. Mostra-te para receber. Fazem isso com uma facilidade tremenda. De Bruyne. Atenção a Bernardo. Conagüero. Arremata da Econ. Mas encaixa a risa à balaga. É a primeira defesa de um guarda-redes nesta final ao minuto 28. E tu vês que, aos poucos, a equipa do City vai encontrando espaço. Portanto, vão chegando mais tarde. Um bocadinho mais tarde. Ainda Bernardo Silva. Já passou o Bernardo Silva. Ainda Bernardo Silva. E agora é varrido aqui pelo David Luiz. E, com direito, a carta do amarelo. Sim, porque não tenta. O Bernardo é muito rápido a sair. Aqui tem alguma facilidade no ressalto, mas aqui falta clara para o amarelo. Capacidade de Bernardo Silva de executar em espaços de terreno reduzidos é impressionante. Ainda vamos ver fazer um drible dentro do quarto círculo. O quarto amarelo apontou que uma falta seria semelhante à do David Luiz. Mas só na perspectiva dele. Laporte. Zinchenko. Grande passo de Zinchenko, mas a bola chega, sem qualquer perigo, a Rizabalaga. Mas que passe do jovem ucraniano. Bola tensa. Impressionante. Muito bem. Falhou. Não pegou bem na bola. O Ataménia é uma entrada muito boa. Passa muito bom. E o carrinho também. Só que não pegou forte. Não vou ali uma fruta, mas... Mas não é motivo, é. Não é motivo para fora. A aproveitar a incitação de Laporte ainda azar. Aí está a azar a trabalhar. Passa por toda a gente. E vai o Chelsea aproveitar uma bola parada antes do intervalo. A primeira vez que o Chelsea consegue uma saída rápida nas costas dos laterais, da linha defensiva, com o azar. Só que depois percebeu o Luiz e o Rúdiga. Está ali a abraçar, está a dançar com a água. Aí está só a bola. Só a... Ui! Às vezes, cá está o futebol tendo isto. Ninguém. Podes não fazer um remato à baliza, tu próprio e ganhas o jogo. Sim, a dança. E não há ninguém. E assim dá o teu gol, que volta à mente. Isto também era o cúmulo. Fechou os olhos. É impressionante como o Chelsea esteve sempre a defender. Agora acaba a primeira parte com dois livros laterais. É quem chegar agora vai pensar a sedeira. Claro, logo. Vamos ter assim a primeira a sustituir no oeste defensivo, ao lado de Otamendi. É, ficou... Ficou o Laporte. Tudo apostos para o início da segunda parte. Bala de saída para Kun Agüero. City with the initial header. Land Agüero! Offside! Won't count. The flag up. And it was a correct call. Don't need the replay for that. He was about half a meter offside, Sergio Agüero. Chelsea to Paul, headed clearance by... I think it was Emerson in the end, Otamendi, just with a snap shot. Não sei se a equipa técnica do Chelsea prepara aqui, onde ocorreu o Bernardo Silva. Aqui está ele. Azar. Azar. Está Azar, vai para cima da campanha e já passou com alguma facilidade, ainda Azar. E o Romante para Kanté. O pequenino francês vai lá atrás e foi a opção que Azar encontrou para finalizar esta jogada, mas o que é certo é que esteve à vista o primeiro golo da final. Penso que terá sido mesmo a grande ocasião do jogo até agora. É para mim sim, a primeira grande ocasião, aquele golo anulado e aparentemente mal anulado. Isso é o Kanté. É o Kanté, porque vê aqui ali que ainda não está. Vem aqui embalado, acelera ali num corredor que se abriu e muito bem, uma distração. A partida do Chelsea para o contra-ataque. Falta. Falta de Agüero sobre Azar. Já se esperava que fosse tentar fazer falta para que ele não saísse do drible. Também uma guerra intensa ali entre o Pedro e o Zinchenko, o lado oposto. O avançado a querer ganhar vantagem e a defesa a não permitir. Encontrar o Willian. Difícil para o Walker, atenção ao remate a encheito de Ross Barclay. É, mas já consegue, já consegue sair, destapar um bocadinho mais o Chelsea, libertar os jogadores. E agora no corredor central, corredor direito, corredor esquerdo. Muito bem, esta recepção é brutal. Parece que não tem parte de fora do pé. Tem duas partes de dentro ali naquele pé. Amorteceu a bola e ela ficou ali redondinha. Depois o remate do Barclay se dá aqui para a gaveta. Já passou, já passou do Bruno e agora há uma segunda vaga. É só David Silva e Rudiger a aparecer aqui para fazer falta, ver o cartão amarelo e proporcionar um momento de grande perigo para a baliza da Rizia Balaga. O que é para a Rizia Balaga? Era de dois amarelos, a primeira virada que deram no mundo do Bruno e esta também. Mas eles tinham que o fazer, eles tinham que parar a jogada. Ali o Kanté fez o sinal da bola, mas era o tornozão. Esta é a primeira do Willian. Também vai lá para a primeira falta. Mas o Rudiger faz duas viradas. A baliza de Kepa. E pode fazer gol a minuto 73. E está de Bruyne, mas com muita força. Ele estava, eu diria, muito perto da baliza para fazer isto. Bate a bola forte. Se ela sobe muito, nunca mais desce. E até porque ia ao meio da baliza, mas o Peliqueta estendeu-se ali no chão para evitar os livros por baixo da barreira. Mas ainda que não fosse demasiado alta, a direção que o Nogã está ali em pé. Não sei, o Marris já está sentado. Portanto, não será ele. O Laporte está no pé. Tem ali Pedro a passar. Atenção a Pedro. O passo foi de azar. A bola já não regressa a azar. Vale a Zinchenko. É para chutar. Não está a dizer ao Pedro que era para chutar. Precisamente. A jogada do azar é brilhante. Aqui limpa o primeiro. O Silva tenta virá-lo. Ele não cai. Nem estremeceu. Aqui também o Otamendi. E esta é uma bola para o Pedro fazer gol. Quis devolver a bola ao seu 10. Azar é muito forte. Não é muito alto, mas é... Não, mas é aí não... O equipa Agüero é. Firmam ali o pezinho no chão. E aquilo nem mexe. Eu penso que talvez seja não logo. Kanté. Vem jogar. Mas Bernardo Silva. Ganho de corte. E apareceu na bola. Atraso de Kanté. Corte a não possibilitar. que Bernardo Silva fosse por ali fora. Passaram a bola a azar. E agora a resposta do City. Ui, já lá foi. Já foi, já foi. Não foi mais porque... Apareceu aqui o Jorginho. E tinha que ser assim. Um chega para lá. Sim, mas é amarelo. Não é mais que amarelo. Não há amarelo com bolas vermelhas. O seu adversário. Mas perante isto que estamos a ver. Se eu não fizesse... Ela apanhou o comboio ainda mesmo. Isto já ia. E não apanhava. A passar por Emerson. Atenção ao City. Ainda pode ser o golo. Vai ser ou não vai. E cá está. Kanté ali a salvar ainda. O remate de meia distância. Agora sim, muito próximo do 1-0. Manchester City. Entrou ali pelo buraco da agulha. Para ganhar aqui depois de uma série de ressaltos. Depois estaria ali fora do jogo. Estaria fora do jogo, sim. Sentindo ali no vô. Obrigado.